Presidente da República, o Delegação e Instituição de Finanças na Sustentabilidade discute com a Naba Turismo Verde e Timor-Leste. Delegação do Instituto de Finanças na Sustentabilidade, o membro da Instânio Lursinhard, o NB especializa na área de turismo, na infraestrutura verde, lidera o fundador do Presidente IFS, o Mazon discute plano na política de turismo verde. Presidente do Instituto de Política no Assunto Internacional, Fidelis Leite Magalhães, informa, e a parte convida o Presidente IFS, o Mazon, o Delegação Nacional do Estado, o que ele discute com a Naba Plano no Programa NB, o que implementa o futuro. Fidelis Leite Magalhães, Instituto de Política no Assunto Internacional, o que o IFS realiza o encontro do Governo, o que ele realiza a política no Instituto NB, o que ele implementa o Timor-Leste. A visita era, na continuação, o que ele encontra o nosso encontro, e o que ele vai fazer a visita à China. Eu acho que há oportunidades de sair, mas o que ele vai fazer, e o que ele vai fazer, e o que ele vai fazer o Timor-Leste, e o que ele diversifica a economia, e o que ele vai fazer oportunidades para a nossa emissão. Então, eu acho que há oportunidades de visitar o seu presidente, o que ele vai fazer a China, e também colher a sua proposta concreta, que ele avança, e a possibilidade de que o IFS parta e concorda, que ele mobiliza financiamento internacional, para que ele concretize a proposta. Presidente da República, José Ramuzhorta agradece a Iniciativa Né, ou de a firma Cata, a Estrategia Turismo Verde, representa oportunidade importante, Batimor-Leste, atuatura em uma beleza natural, ou de garante desenvolvimento sustentável. A Iniciativa Né desenha, atuatrai investimento internacional, Rússi Fonte Oyoyen, inclui Banco Desenvolvimento Multilateral, Fundo Recursão em Sine Sira, no Investidor Setor Privado Sira. Instituto Político no Assunto Internacional, lidera Rússi Fidelis Leite Maglães, Né be foca principal, atu desenvolve estratégia Ida, rodala Né be claro, atuacesso para financiamento, na profunda compreensão, do mecanismo financiamento verde global. Laurindo Razahaba, holandino paisseco, RTTL.